Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia, daqui a pouco embarcando para Belo Horizonte onde amanhã o Inter enfrenta o Cruzeiro às 4 horas da tarde no Estádio Mineirão e o Inter que realiza o último treino hoje, viaja à noite para Belo Horizonte chegando no seu hotel por volta de 22h30 e vai em busca da recuperação no Campeonato Brasileiro vende dois resultados desastrosos e vai em busca da recuperação as falas que Nico Hernandes sentiu ontem acabou não treinando então é um jogador que passa a ser dúvida Nico Hernandes que na última partida iniciou o lugar do René mas se não puder provavelmente Dalbert inicia a partida substituindo o jogador René Dalbert que vem de atuações ruins, ele até deixou uma boa impressão na sua estreia no Inter mas depois não vem conseguindo manter o padrão de jogo então fica essa situação, será que Dalbert vai a campo e vai conseguir desempenhar um bom papel o mais importante é que quem estiver em campo tem que entregar tudo pois o Inter precisa de uma vitória importante, uma vitória urgente para sair daquela zona, está numa zona do limbo ali talvez se perca para o Cruzeiro, vai perder posições inclusive para o Cruzeiro e vai se aproximar mais da zona do rebaixamento começa a ficar perigoso, tem jogos difíceis pela frente na sequência então o importante é o Inter somar pontos o mais rápido possível para sair ali de trás eu não descarto nenhum empate diante do Cruzeiro porque mantém o Cruzeiro atrás e soma um ponto o Inter que agora briga por uma vaga na Copa Sul-Americana é o principal objetivo do momento, não tem como pensar em Libertadores pensa numa vaga da Sul-Americana para essa partida o Eduardo Cudê tem retornos importantes tem retorno de Maurício que estava suspenso tem retorno de Johnny que estava suspenso começa o meio campo titular e volta Vitão o titular da zaga ao lado do Gabriel Mercado isso também é uma boa notícia então o Inter deve ter Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e Dalbert ou Nico Hernandes Johnny, Arangues, Maurício e Alain Patrick, Wanderson e Ener Valencia esse deve ser o 11 inicial do Inter se o Eduardo Cudê não poupar ninguém o que fica de importante nessa partida é que o Eduardo Cudê não desmancha o meio campo como vem desmanchando em outras partidas se precisar tirar um jogador do meio campo, ok bota um substituto ali, ok mas não tirar as três peças de criação que são Arangues, Maurício e o Alain Patrick que ele tem tirado junto o Arangues não é tanto de criação mas é um cara de extrema qualidade a bola do pé dele se arredonda toda mudança que há no meio campo perde-se qualidade perde-se qualidade quando entra o Bruno Henrique, ok ele mantém um padrão porque o Bruno Henrique é um jogador versátil um jogador de qualidade, um jogador rodado mas os outros não mantêm o padrão e o Inter cai muito quando há essas substituições então que o Eduardo Cudê acha uma forma de esses três jogarem o máximo de tempo possível ou dois deles, não desmanchar o meio campo como já desmanchou contra o Fluminense lá no Maracanã, como desmanchou em outras partes quanto o Vasco parece que são as primeiras opções do Eduardo Cudê para mexer no time e se fosse uma mexida que mudasse, desse um efeito não, o efeito que dá é desastroso o Inter cai em produtividade absurda o Inter vira um time muito comum sem esses jogadores e aí qualquer time cresce para cima do Internacional isso não pode acontecer então vou tentar trazer o maior número de informações possíveis para vocês aqui lá diretamente de Belo Horizonte a noitinha eu já estou por lá e vamos embora ao Inter, torcer por uma vitória colorada porque o Inter precisa sim somar pontos, sair dessa situação até para a gente se encerrar ontem surgiu a situação que o Inter estava com salários, direitos atrasados que atrasava dois meses cara, a informação que eu busquei junto com a direção do Internacional é que não tem nada atrasado está tudo ok tudo em dia com os jogadores então vamos acreditar no que a direção está passando obviamente, né? estamos passando a informação porque eles estão lá dentro do comando e disseram que está tudo ok está tudo regularizado com os jogadores não tem atraso nenhum valeu? abraço!